My friends, Marshall, sejam bem-vindos aqui para o canal para mais um vídeo de FIFA 2020 e hoje vamos trazer de volta aquela série que começamos, a série de Modo Carreira Champions, isso, Modo Carreira Champions com o Ajax. Você que gostou do primeiro episódio e está aqui prestigiando o segundo, deixa aí o like, compartilha o vídeo com seus amigos e se estiver chegando agora, para de perder tempo e já se inscreva no canal, rapaz. O canalzinho de FIFA está crescendo, tem qualidade, está ficando da hora, junto com a sua participação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos parar de enrolação e vamos lá para o vídeo. Para você que está chegando agora e não sabe, nós caímos aqui no grupo H, Ajax, Chelsea, Valencia e o Lille. O Ajax vem ali na segunda colocação por causa do saldo de pontos, porque jogamos dois jogos e tivemos duas vitórias. E agora, confronto direto com o Chelsea, Valencia e a liderança do grupo H. Então, vamos lá, vamos participar da coletiva, vamos ver o que vai rolar aqui, rapaziada. Vamos dar uma olhada no que vai ser perguntado para o técnico aí. Vamos lá. Está em última fase, ele vai entrar no jogo hoje. Eu acredito que sim, mano. O Rodízio é algo importante, mas eu vou deixar a moral dele ali mais alta. Vocês começaram muito bem. Mais uma vitória hoje. A classificação no mata-mata já é quase garantida. Vocês conseguem vencer três seguidas? Cara, tudo pode acontecer, os jogadores estão bem e o time joga bem. Realmente, os jogadores estão bem. O técnico também está legal. É possível, é possível. Araújo, na sua opinião, há alguma chance do Chelsea vencer a partida contra o seu time? Como eu falei agora, né, mano? O time está bom e o técnico também está bem. Nosso futebol está longe de ser perfeito. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, mas eu vou ser um pouquinho mais pé no chão, beleza? Eu vou ser um pouquinho mais pé no chão. Por quê? Porque o Chelsea é uma grande equipe e seria muito egoísta na minha parte falar assim, não, vamos ganhar e tal, apesar de eu acreditar no meu time, acreditar no meu elenco, cara. O Chelsea é uma baita equipe, né, mano? Então, a gente tem que ser mais pé no chão aí e vamos ser mais realistas. Vamos ser realistas. Se liga aí. Para o jogo de hoje, olha o Pulisicic ali no Chelsea, vai com o uniforme primário. E eu também vou de primário número 1 para as duas equipes. A escalação do time é essa que está aí na tela. Ziyech, Tadik, Promis, Van de Beek, Van de Beek. Está aí. Está todo mundo aí, molecada. Lendário. Cinco minutos. O tempo está bom. Vale o primeiro lugar do Grupo H. E quase a classificação. Será que vai rolar? Vamos ver agora. Vamos cortar aqui, rapaziada, porque você sabe que a música da Champions pode dar copyright aqui para o canal. Então, eu já vou cortar logo de cara. Os dois times estão em campo. Vai rolar a bola. A bola é do Chelsea. Vamos lá, Ajax. Vamos para cima. Olha a bola enfiada. Pulisicic na velocidade. Vem Pulisicic para cima aqui do Ajax. Boa. Atira, zaga. Rakim Ziyech. Vamos, vamos, Van de Beek. Van de Beek mandou no Ziyech de volta. Ziyech vai para cima na velocidade. Se liga. Vai deixar o marcador? Não vai nada, mano. O Marcão não caiu na dele, não, filho. Marcão não caiu na dele, não. Desarmou bonito. Carrinho certinho na bola. A bola agora é do Chelsea, molecada. Escanteio para o Ajax, rapaziada. Vem bola na área do Chelsea. Se liga. Atira de lá, zaga. A bola vai sobrar com a gente? Não, não vai não, mano. Sobrou aqui atrás. Ainda. Boa recuperação. Boa recuperação. Vai, vai, vai. Ah, o Azpilicueta tirou a bola do Promes aqui. Olha o Jorginho mandou a bola aqui para o Marcos. Tentou o cruzamento. Não, tocou atrás para o Pulisicic. Pulisicic de novo no Jorginho. Afasta de lá, zaga. Põe a bola para escanteio. Escanteio, Chelsea. Vai vir o Willian. O Willian na cobrança. Mandou a bola na área. Se liga. O Nanda saiu de soco. Vai, Tadik. O Tadik não conseguiu voltar. Bola no Kanté. Está de costa. Se liga. Boa, Van der Beek tirou. Vamos, Van der Beek. Vamos, Van der Beek. Tenta. Tenta puxar o Ajax. Segura no corpo. Boa bola com o Promes. Olha o contra-ataque do Ajax saindo. O rapaziada aí invadiu. Não tem ninguém para tocar. Eu vou chutar, velho. Tem ninguém para tocar e eu vou chutar essa bola aqui, mano. Finalzinho do primeiro tempo. Vem bola na área do... Olha aí a bola na área do Chelsea. Se liga. Blayde. Olha o cruzamento. Saiu. Não era cruzamento. Era o chute para o gol. Sei lá porque eu falei cruzamento. Mas a bola foi para fora. O chute foi feio. Continua 0x0. Um jogo bem equilibrado aqui. Principalmente no meio campo, cara. Está um... Rob perde. Rob perde. Dá nada aqui de bola. Apitou o árbitro final do primeiro tempo. Termina por enquanto aqui 0x0, molecada. Olha o Tadik. David Neres passou a sua primeira bola do jogo. Rapaziada, se liga. Vem David Neres. Olha aí a bola. Colasso. Primeiro lance do David Neres que não está com sua face aqui no FIFA. E aí? Fica aí. Fica aí a dica. Qual é a face do Neres, mano? Qual é a face do Neres? 1x0. O Ajax em cima do Chelsea. Neres em seu primeiro lance, cara. Partiu lá o Tadik. Mandou bem a bola. Se liga aí. Ele invadiu a área. Não quis nem saber não, mano. Enfiou o canhão aí para cima do goleiro do Chelsea. E abriu o placar. 1x0. O Ajax. Olha o Neres. Voltou para ajudar. Tagliafico. Mandou para o Neres de volta. Vem David Neres de novo na velocidade pela ponta esquerda. Rapaziada. Olha a bola. Vai cruzar David Neres. A bola alçada na área. Tira de lá a zaga. A bola voltou com o Alvarez. Alvarez. Ai, agora. Agora. Van de Beek bateu bonito. Ah, moleque. Subiu demais. Passou perto para caramba, mas não entrou. Olha a bola do Martínez com o William. William na ponta. A marcação está em cima. Não dá espaço. Ele conseguiu o espaço cruzamento. Boa. Boa tirada. Olha o Van de Beek, mano. Se esticou todo e pegou essa bola, hein. Van de Beek protege. Kantê está dando duro em cima dele ali. A bola caiu nos pés de Ziyech. Alvarez. Olha o Ziyech passando. E ele viu. E ele viu e mandou a boa bola. Vamos, Rakim Ziyech. Aqui para cima da marcação. Eu ia tentar o corte. Não sei. Ele perdeu o domínio e já deu ali como se fosse para roubar a bola. Talance bizarrinho. 87 minutos. Está acabando o jogo, rapaziada. A Rudiger tentou mandar ali na entrada da área. A bola voltou. Kovacic. Vamos. Martínez. Boa bola. Vai, vai, vai. Vai. Solta, solta, solta. Isso. Boa, Van de Beek. Isso. Ziyech. Tadit. Fez bem aqui. O toque para o David Neres. O Ajax. Prende a bola no campo de ataque. Vem chegando. Olha a boa bola. Tadit. Estava impedido? Acho que estava impedido, mas eu consegui segurar bem aqui o lance. Caramba, por pouco, hein, mano. Por pouco. Jogador aqui embaixo estava dando pouca posição. Por pouco que a gente não consegue chegar aí, velho. Mas tudo bem. Tudo bem, porque estamos vencendo, rapaziada. Estamos vencendo e a classificação já é quase garantida. Martínez. Vamos, 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 vamos. Ah, a defesa tirou, mas vai sobrar. Vai sobrar. Boa recuperação. Cantezão da massa tirou, mas não dá mais tempo. Não dá mais tempo de mais nada. Praticamente classificados aqui. Para as oitavas de final, conseguimos uma bela vitória em cima do Chelsea, rapaziada. Que vinha liderando o grupo aí pelo saldo de gols. E agora, vamos ver o que vai acontecer aqui com o nosso grupo, o grupo H aqui da UEFA Champions League. Rapaziada, se liga aí, mano. Se liga aí. Eu falei para vocês que o negócio estava perto de rouba, perto de rouba de bola no meio campo. Aí, ó. O Chelsea não finalizou nenhuma, nenhuma vez, cara. Nenhuma. Eu finalizei sete. Acertei apenas uma e essa uma, ainda bem que entrou. David Ness, jogador da partida, ainda bem que ele entrou também e conseguiu aí ser feliz e fazer o gol. Vamos lá treinar essa rapaziada. B, C, A, A, B. Olha só que vontade, cara. Esse time do Ajax é fantástico, né? Então, a tabela ficou assim, molecada. Ajax lidera com nove pontos. Chelsea em segundo ali com seis pontos. O saldo de gol do Ajax é um acima do Chelsea. Agora é o seguinte. Se a gente vencer o Chelsea, que é o nosso próximo jogo, é contra o Chelsea novamente, aí já era, cara. Se conseguirmos uma vitória, já era. Vaga é nossa. Não tem nem o que... Na verdade, eu acho que até se empatar, mano. Se empatar, eu acho que a gente já passa. Então, vamos lá para o jogo contra o Chelsea. Rapaziada, o goleiro Varela se machucou em treino. Eu vou colocar o Van Geer aqui no lugar dele. Infelizmente, a gente não vai contar com ele. E eu vou colocar aqui também, rapaziada, o David Neres. David Neres hoje vai entrar como titular aí. Ele subiu de 81 para 82 aí. Fez o gol que deu a vitória no jogo passado e está merecendo ser titular, beleza? Então, vamos colocar o Neres ali. Se liga aí. Vou de... Eu acho que eu vou de número dois hoje, mano. Não, vou de número um, vai. Vou de número um. E o Chelsea vai aí com o uniforme alternativo desta vez, beleza? Então, a escalação é essa. Neres hoje titular. Lendário, cinco minutos. O tempo está nublado. Vale vaga. Nas oitavas de final aqui da UEFA Champions League. Bora lá, Ajax. Então, vamos, rapaziada, cortar a musiquinha do flag, a musiquinha do copyright aqui. Vai rolar a bola para o primeiro tempo. Agora a bola é do Ajax. Vamos, monstros. Vamos, mitos. Vamos vencer mais umas e conquistar aí a nossa vaga tão querida, tão esperada para o Matamata. Olha aí, rapaziada, o Willian com espaço. Mandou embaixo. Ainda bem que ele preferiu mandar para o Marcos Alonso ali que acabou atrasando toda a jogada. Na trave. Tira, 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 tira. Isso, 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 isso. Vamos, Tagliafico. Tagliafico puxando aqui, rapaziada, o contra-ataque. Vai, Neres. Passa, Neres. O Neres abriu. O Neres abriu. E agora a jogada pode ser boa para o Ajax. Vem, Ajax. David Neres. Se liga. Tem mais atrás. Aqui, Ziek de frente para o gol. E está lá. O Neres. Aqui, Ziek é o nome dele. Abra o placar aqui para o Ajax em cima do Chelsea. 1 a 0 Ajax. Numa jogada maravilhosa do David Neres. Ele trouxe para dentro. Achou o Ziek sozinho. E ele não perdoou. Frente a frente com o Kepa. Deu o Ziek no primeiro lance. 1 a 0 Ajax. Olha o Willian. Driblou bem o Ziek. Vem bola na linha de fundo. Nossa, que cruzamento horroroso do Willian. Ainda bem. Ainda bem que ele cruzou mal para caramba. E vamos. Wanderbeck e Neres. Wanderbeck e Neres. Tocou com o Tadik. Achou o Ziek aqui embaixo. Eu não consegui fazer nada. O Chelsea rouba a bola. E vem o Marcos Alonso. Mandou a bola enfiada para o Willian ali. Deu o Ziek em cima dele ali. O Ziek está jogando muita bola. Você é louco. Wanderbeck com o Tadik. Boa bola. Voltou no Wanderbeck. Olha ali o David Neres passando a bola nele. Ele fez o giro. Cortou bonito. Tentou o Ziek ali embaixo. Cara, eu achei que ele poderia ter feito outra coisa, né? Mas ele preferiu fazer isso. Não tem problema. Vamos. Wanderbeck. Boa bola com o Tadik. Abriu o espaço para bater. Estava bem marcado ali. Foi prensada a bola. Agora vem contra-ataque do Chelsea. Vamos tomar cuidado, hein? Vamos tomar cuidado. O Jorginho vem com ela. Se liga. Ele já parou tudo. Já deu tempo da defesa voltar. E já era. Final do primeiro tempo, rapaziada. Que maravilha. Que maravilha. Está dando a Jax. Está dando a Jax por enquanto aqui. 1x0 em cima do Chelsea. Um resultado muito bom. Time todo jogando bem, mano. Time todo jogando maravilhosamente bem. Eu não vou trocar ninguém, mano. Não vou mexer. Vai rolar a bola para o segundo tempo. A bola agora é do Chelsea. Vamos, Jax. Vamos continuar pressionando. Vamos para cima. Vamos tentar o segundo. Olha a bola enfiada. Achou o Kovatik aqui do outro lado. Pulisic com ela. Aspilicueta vem tentando a jogada. Eu passei lotado. Eu passei lotado. O Martínez deu o bote. Boa. Boa, mano. O Martínez está jogando muita bola. David Neres tenta trazer o time. Tadik. Olha aí que bola para o Van de Beek. Isso. Bola para o Tadik. Vamos, Tadik. Devolve. Devolve. Devolveu. Vai, vai, vai. Está impedido. Está impedido. Está impedido. Eu senti aí. Eu senti que o zagueiro ia chegar. Aí eu tentei. Falei, vou voltar. Mas não deu tempo. Escantei agora para o Chelsea. Rapaziada. Vai vir bola na área do Ajax. Olha aí. Boa. Tagliafico tirou de lá. Tagliafico tenta voltar ali. A bola caiu com o Jorginho. Oh, Tagliafico. É o blind, não é o Tagliafico? Deu o combate e conseguiu ficar com ela, hein? Deu o combate e conseguiu ficar com ela. A posição é boa. A posição é boa. Se liga. Ah, dera espaço. Chuta, mano. Está marcado. Putz, cara. Tinha o Van de Beek ali dando posição no meio. Só que ele começou a passar e parou. Começou a passar e parou. Vamos lá, manos. Vamos lá, velho. Olha aí. A cobrança do Ziyech aqui na segunda trave. Nossa, o Kepa deu um tapinha, hein, mano? Deu um tapinha. Vai sair a bola para a lateral? Vai sair para a lateral. O Jorginho saiu com bola e tudo. Bola lateral aqui para o Ajax. David Neres. David Neres vem com ela. Se liga. Arrumou espaço. Weltman. Isso. Tagliafico cruza... Nossa, ele estava armado ali para dar o voleio, hein? Estava armado para dar o voleio. Alvarez. Ah, demorou demais para tocar, mano. Demorou demais para tocar. Agora vem o Chelsea e o Willian. O Chelsea tenta sair no contra-ataque, mas não consegue, mano. Não consegue. O Ajax pressiona ali. A saída de bola. Consegue ficar com ela. Tagliic faz ali a jogada com o Ziyech. Ziyech roda. Tentou. Defesa da dura em cima dele. Tem três em cima dele, velho. Isso é louco. Mas olha aí. Mas olha aí. Olha aí. O cara é monstro. O cara é monstro. Tocou mais atrás. Ai, caramba, mano. Como a zaga está fechada. E vem Chelsea, rapaziada. Nossa, o Ziyech. Eu estou conseguindo me segurar bem aqui na defesa, mano. Tirando agora que eu fiz a cagada aí, ó. Ah, mano. Ah, mano. Não, não. Nossa, ainda bem que bateu mal. Bateu mal. Levanta rápido, Nana. Levanta rápido. Vamos. Ah, assim não. Toca direito, irmão. Ainda bem que ele conseguiu recuperar a bola. O primeiro passe foi horroroso. Horroroso. Olha o Kantê. A jogada é boa. O Onana saiu. O Onana, monstro. Salvou. Salvou o Ajax, mano. Vou tirar. Ai. Vou tirar. Vou colocar o Promes ali. Ele está com o meia, mas ele joga lá na ponta também, tá, rapaziada? Vai sair o Neres, que está cansado. E vai entrar o Quincy Promes. Olha aí a bola alçada na área. Boa. Passou por todo mundo, todo mundo lateral para o Ajax. Final de jogo, rapaziada. Vitória de novo em casa. 1x0 em cima do Chelsea. E a classificação chegou. A classificação está aí. Estamos classificados para as oitavas de final aqui da UEFA Champions League. Se liga aí, em jogo um pouco mais disputado, o Chelsea finalizou 7 vezes, mano. Acertou 3, mas o Onana estava esperto. O Ajax finalizou 4, chegou 3 ali. Uma entrou. E vamos ver agora a entrevista, porque chegamos nas oitavas de final. Neres continua arrebentando em campo. Quão contente você ficou com a atuação dele hoje. Mano, ele merece todos os elogios. Ele tem que manter o ritmo. É preciso manter os pés no chão. Mas ele merece, sim, os elogios, porque ele jogou muita bola. E o gol saiu graças a uma jogada dele, né? Vocês conseguiram garantir a vitória ainda no primeiro tempo? Você ficou satisfeito com as coisas... Como as coisas ocorreram aí na segunda etapa? Sim, o foco agora é pensar na próxima partida, já que estamos classificados para as oitavas de final, para os mata-mata. Então, eu tenho que ficar ligeiro, né? Agora, fase de grupo aqui já foi. Conseguimos um bom desempenho. Você chegou a duvidar na vitória? Eu tinha certeza que daríamos o máximo. Vamos ser coerentes, né? Elenco feliz, David Neres feliz, todo mundo feliz. Ajax classificado, técnico feliz também. E é isso, bora lá. Então, molecada, para dar aquela recapitulada rápida. Grupo H, Ajax lidera 12 pontos. Chelsea em segundo com 6. E Valencia em terceiro também com 6. O Lille, coitado, não pontuou nenhum. E é contra o Lille que o Ajax vai jogar. E eu vou simular esta partida. Vamos lá. No aquecimento, vai rolar a bola. Vamos lá. Ajax, 1x0 para o Lille. O Ajax perdeu para o Lille. Gol do Bamba, mano. Rapaziada, dois jogadores machucados. O Blyde e o Alvarez, mano. Dois jogadores importantes aqui do elenco. Se machucaram em treino. Vai entrar o Schurz ali no lugar. E o Marinho. O Pierre-Ri vai entrar aqui também no banco de reserva. E vamos ver o que vai acontecer agora. O jogo agora é contra o Valencia, que vem ali na terceira colocação com 7 pontos. O Chelsea está ali na segunda também com 7. Como a gente já está classificada, eu vou simular também essa partida contra o Valencia. Tomara que o Ajax vença. Vamos Ajax, vamos Ajax. 1x1. Gol do Tadik e gol do Gameiro. Tá bom, mano. Tá bom. 1x1 não é um resultado ruim para quem já está classificado ali, né? É, rapaziada. E você lembra do Haaland? É, não sei se é assim a pronúncia, mas esse moleque é uma revelação do Salzburg. Ele estreou na UEFA Champions League já com head-trick, mano. Com head-trick. Então, acabamos de entrar aqui na janela de transferências. Talvez tenhamos que pagar até 25 milhões nele, cara. Vamos tentar tirar do Salzburg. Vamos tentar trazer o cara. Vamos tentar trazer o artilheiro. O moleque é revelação. Um novo mito aqui da UEFA Champions League. Vamos tentar trazer aqui para dar aquela forcinha, mano. Eu vou propor aqui o valor de transferência. Então, já é de 13 milhões ali. Eu vou propor 17 milhões aqui para o Salzburg. E vamos ver o que eles vão nos falar, rapaziada. Se liga, eles aceitam 18, mas uma cláusula de 20%. Eu vou remover a cláusula e vou aumentar aqui, então, para 19 milhões. Vamos enviar a oferta. Vamos ver aqui o que eles falam. Vai ter que fazer melhor que isso. Que tal 22,300? Vamos fazer mais uma contra-oferta aqui. Eu sabia que os caras iam querer muita grana nele. Muita grana mesmo. Porque o moleque é mito. O moleque é a revelação da UEFA Champions League. 21 milhões e 500 está fechado. Vamos ver se ele vai querer integrar aqui o Ajax. Lembrando que se fizermos o próximo modo carreira Champions aqui no canal, vai ser time escolhido por vocês. Vocês têm que deixar na descrição aí. Na descrição não. Nos comentários, o time e as contratações. Porque a ideia vai ser como pegar um time, reforçá-lo e tentar vencer a Champions. Beleza? Vamos lá. Eu vou aceitar a função de esporádico do moleque aqui. Contratação aí, ó. Cinco anos a duração do contrato. Também está aceito. Vou desconsiderar a multa aqui. A não ser que ele queira. Não tem problema por mim. E o salário. O salário dele é de 22 mil, mano. Eu vou oferecer 30 mil, 30 mil, 30 mil, não, 40, vai. Vamos, 40 mil para ele aí, só para não ter erro, já que vai ser a única contratação. Não tem problema. A proposta é justa, está aceito. E agora ele é o novo monstrinho aqui do Ajax. Então vamos ver aqui como é que ficou. O Ajax passou pelo Grupo H em primeiro com 13 pontos. Chelsea em segundo com 10. Valência e o Lille não se classificaram. E as oitavas de final já foram decididas, rapaziada. Elas já foram definidas. Olha ali. PSG e Internacional. E por enquanto a Internacional vai levando vantagem em cima do PSG por 2x1. O Leipzig e o Liverpool. O Liverpool venceu o Red Bull Leipzig por 3x1. No primeiro jogo também vai levando vantagem. Temos aí. Pia Multicausti, também conhecido como Juventus. E Manchester City ainda vão fazer os seus jogos. E o Tottenham contra o nosso time. É isso. Vamos pegar o Tottenham, rapaziada. Tottenham e Ajax. Tottenham é o nosso novo adversário. Dois jogos aqui para tentarmos a classificação aí para então sonhar da quartas de final. Será que vamos conseguir ou não? Deixa aí nos comentários a sua aposta. Deixa aí nos comentários também se você está curtindo esse tipo de série aqui no canal. Beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Espero que vocês voltem a assistir o segundo episódio. O terceiro episódio, no caso, o nosso próximo vídeo. E espero contar também com o seu like. Compartilha. Se inscreva no canal se você está chegando agora. Espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.